Uma avó, um neto, uma lição de vida. É o subtítulo do livro Quem Eu? que resume a incrível história do gaúcho Fernanda Guzzoli, hoje com 23 anos, que em 2013 trancou a faculdade de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, largou o emprego e as festas com os amigos, para cuidar da avó, diagnosticada com mal de Alzheimer. É o tema do nosso olhar diferente de hoje. A minha história com a minha avó começa lá quando eu nasci. Podia ter sido só uma avó e um neto, mas nós acabamos virando grandes amigos desde cedo. Eu via na minha avó alguém em quem eu podia confiar. Não tinha aquela fronteira de idade ou diferenças. Um dia ela reclamou de um zumbido no ouvido. Começou a esquecer alguns nomes, o que tinha que comprar no mercado. E nós pensamos que era só velhice. Mas não era. Ela foi diagnosticada com Alzheimer. E eu tive que aprender a conviver com uma doença que eu nem conhecia. Mas o que tínhamos para fazer? Desistir dela? Nunca. Tranquei a faculdade, larguei a minha empresa e virei o pai mais coruja do universo. Passei a cuidar da alimentação da minha filhota de 79 anos, espantar os monstros debaixo da cama, fazer cafuné para que ela dormisse tranquila. Mas a doença avançou e um dia ela me esqueceu. E quando esse dia chegou, ela olhou para mim e disse Eu não lembro quem você é, mas eu lembro que te amo. Com a minha avó, amiga, melhor amiga e filha, eu vivi a maior aventura da minha vida. Como dizia a música que sempre ouvimos, Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Eu tinha no pé, agora não tenho mais nada aí, saiu. Não, a tatuagem não sai, vó. Mas saiu. Não, tá, tá. Não sai, não sai. Pensa, ela tá jogando baixo daqui. Pega agora. Viu? Quer beber? Ai, meu Deus do céu, cheguei a chorar. Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto, qual é meu nome? Esse é o neto, esse é o neto. Ah. Esqueci. Que bom? Por que é que nós estamos aí? Como assim? A gente tá aqui no quarto, vó? Esse mar tá atrás de nós. Ah, o mar? Que é isso que eu queria saber? Sim, mas olha pra trás. Ah, não tem mar nenhum. Olha lá, vó, tá lá o mar, vó. Ah, bom, não é de verdade. A ideia do livro surgiu porque, na verdade, toda a informação que eu encontrei a partir do diagnóstico do Alzheimer era negativa. Então, nada me incentivava a estar ao lado da minha avó e a continuar cuidando dela com muito carinho. Então, o que eu via na internet ou as informações de médicos eram clínica, clínica, clínica e só. E não era o que a gente queria. A gente queria cuidar dela em casa com o carinho que a gente sempre cuidou. Então, enfrentar esse desafio inicialmente foi muito terrível porque essas informações me assustaram muito. Depois, com o tempo, minha avó mesmo foi me ensinando que ia ser mais fácil do que eu imaginava. E a gente começou a utilizar o bom humor como terapia no dia a dia. E foi esse bom humor, então, que deu início ao projeto. Na página, primeiro, no Face, que ainda existe, vovó Nilva. E depois, então, em livro, conforme as pessoas foram pedindo, por que que às vezes não lançam um livro, não escrevem um livro? Eu comecei a escrever esse livro junto com ela e, infelizmente, ela faleceu no meio do processo. Mas o livro está aí multiplicando ela agora para diversos lugares do mundo, inclusive. É um sonho, né? Porque minha avó sempre quis viajar o mundo inteiro. E ela não tinha dinheiro. Depois não tinha saúde. Então, ela acabou não viajando e não realizando esse sonho. Mas o livro está se espalhando pela casa de pessoas em todos os cantos. Então, eu já recebi fotos do livro na Disney, na Austrália, no Peru, na Argentina, na Áustria, França e em outros vários lugares, Japão. Imagina minha avó pisando em todos esses lugares. Então, eu digo, minha avó não morreu, ela se multiplicou. Ela está conhecendo lugares que ela sempre quis estar. E, através dessa história, ela está proporcionando para mim também esse aprendizado e essa vivência toda. Eu estou levando o livro dela para vários lugares, lançando livros, dando palestras, conhecendo gente nova que precisa dessa informação. Para os brasileiros, o Alzheimer é algo novo. Porque, embora o primeiro diagnóstico tenha mais de 100 anos, para a gente ainda era caduquice. Então, a gente não sabe muito bem como lidar com a situação. A gente acha que é mais ou menos amnésia e não é, não tem nada a ver. E, realmente, foi difícil, foi complicado. O diagnóstico, eu acho que é a parte mais tensa durante todo o período da doença, porque é a transição entre uma pessoa sã e uma pessoa que vai precisar de cada vez mais cuidados e que vai, com certeza, esquecer de ti porque é da doença, não é nada pessoal. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, até hoje incurável, que causa a perda progressiva das faculdades intelectuais graças a uma atrofia do cérebro. A doença causa uma deterioração progressiva das funções cognitivas, atenção, percepção, memória, inteligência e linguagem, que repercute sobre o comportamento e a vida cotidiana. Progressivamente, o doente torna-se totalmente dependente, seu humor se modifica e pouco a pouco não reconhece mais ninguém. Eu vejo que muitas pessoas acabam se distanciando com medo de serem esquecidas. Isso é normal. Então, quando a gente entende que o Alzheimer vai levar o nosso significado, que a gente vai estar ali, mas o nosso significado não vai estar. E quando isso acontece, é realmente muito triste. A gente tem que enfrentar isso de algum jeito. E a minha avó, a primeira vez que ela esqueceu de mim, ela disse, eu não lembro quem tu és, mas eu lembro que te amo. Então, ela me mostrou que esse medo, às vezes, não é tão grande quanto a gente deveria... A gente não deveria colocar esse medo acima de tudo, né? Acima dos cuidados, inclusive. Eu sou uma pessoa antes do Alzheimer, da minha avó, e outra pessoa depois. Então, eu sou uma pessoa mais paciente. Eu valorizo muito mais o momento do agora, porque eu sei que o que a gente vive agora são as lembranças de amanhã. E tem gente que não tem essas lembranças, então... E por mais que eu venha a ter alguma enfermidade no futuro que leve as minhas lembranças, eu sei que eu vou recobrar das mais antigas. Então, eu quero fazer das mais antigas as melhores possíveis. E a minha avó me mostrou que eu sou capaz de muita coisa quando eu me disponho a isso. Eu tinha medo, por exemplo, de ver minha avó caída e de não ter forças, não físicas, mas de não ter um amparo para oferecer para ela, de não ser o alicerce necessário. E ela me ensinou que isso era besteira, que eu ia conseguir e eu acabei, acho que, fazendo um bom trabalho. Ela era a minha melhor amiga, eu sempre disse isso. Agora, depois da doença, ela virou minha filha. Então, a gente tinha diversos momentos de super bem-humorados, de brincadeiras, mas eu também tinha responsabilidades. Então, ela era muito mais do que uma amiga para mim naquele momento. Eu tinha que cuidar da alimentação, dos medos que ela tinha de dormir sozinha ou no escuro, tinha que cuidar para não cair na rua. Então, existiam responsabilidades, eu tinha que lidar com isso. Mas, ela era um bebezão, né? Eu encaro, as pessoas diziam, ah, por que isso é infantilizar? Não é infantilizar, ter carinho, como tu tem por um filho. Eu imagino que deva ser assim, que eu tinha pela minha avó não é infantilizar. Isso é algo lindo demais. Eu me orgulho muito pelo que eu sentia por ela e o que ela sentia por mim também. Acho que a maior lição de vida é que a gente tem que fazer tudo o que a gente pode agora, porque amanhã a gente pode não ter essa oportunidade. Pode ser tarde demais e a gente vai ter que conviver com esse fato de que a gente não fez o que a gente podia. E ter feito tudo que eu fiz com a minha avó me ensinou que hoje eu durmo tranquilo, me proporcionou hoje dormir tranquilo e saber que ela foi uma pessoa feliz, com certeza, mesmo durante esse período. Você também pode ajudar a fazer o programa diferente. A Rede Diferente é um espaço interativo e colaborativo de prestação de serviços com informações, comentários, sugestões e opiniões aberto à participação dos telespectadores e internautas. Compartilhe as suas postagens, sons e imagens. Envie mensagens, artes, fotos, vídeos. Participe do programa e receba as publicações da FAP. É só acessar programadiferente.com ou usar a hashtag programadiferente nas redes sociais. e ir à .